Eu sou a professora Daniele Lago, sou especialista em docência e hoje eu vou te ensinar como fazer a sua turma no Google Classroom. Então vamos a isso. Para começar, eu vou abrir aqui a minha página do Google, no meu navegador. Estando aqui na página, eu vou abrir o Google Classroom. Para isso, basta estar logado na minha conta, venho aqui nesses nove pontinhos e encontro esse ícone do Google Classroom. Ele pode estar aqui para baixo, basta você ir procurando aqui e certamente você vai encontrar o Classroom. Aperta aqui para abrir, pronto, está abrindo. Eu já tenho uma turma aqui, vou criar uma nova turma. Venho nesse botão de mais, criar turma. Li e compreendi aqui os termos, vou colocar aqui o nome do curso, tique por exemplo. Essas outras opções aqui podem colocar, mas é opcional, criar. Já vai abrir aqui a minha turma. Está demorando um pouquinho a carregar, mas em instantes nós teremos uma nova turma para poder entender como é que faz para usar o Google Classroom. Já está aqui, já abriu. Ótimo, já estamos aqui. Então eu vou vir aqui agora e vou entender que eu tenho um stream, que é um mural, onde eu posso partilhar mensagens com a turma, por exemplo. Sejam bem-vindos. Muito simples. Vem aqui, mensagem. Vai aparecer essa mensagem aqui para a minha turma. Sejam bem-vindos. Eu posso vir aqui em trabalhos da turma e criar um trabalho para a minha turma. Eu posso vir aqui em pessoas para poder convidar. Então vamos convidar. Eu já estou aqui na turma, professora Daniela Lago, e posso vir aqui e convidar outros professores para participar da minha turma. Agora o mais importante. Como é que eu convido os alunos? Eu tenho duas opções. A primeira eu venho aqui e coloco os e-mails dos meus alunos. Mas aqui tem uma observação muito importante. Os meus alunos têm que ter ou o mesmo e-mail institucional que eu, ou tanto o meu e-mail quanto os meus alunos têm que ser e-mail. Ou seja, o que está após o arroba, arroba e-mail, arroba expert formação, arroba o nome da escola, tem que ser o mesmo, tanto do professor quanto dos alunos. Aqui no caso, nós estamos a usar o e-mail, arroba e-mail. Vou cancelar aqui que eu não vou convidar ninguém agora. Uma alternativa para me convidar os meus alunos é eu disponibilizar esse código da turma para eles. Se eles tiverem acesso a esse código, eles vão conseguir também acessar a minha turma. Eu vou copiar o código aqui para mostrar daqui a pouquinho como é que faz. E aqui eu tenho uma outra aba, que é a de classificações, onde eu posso ver a nota, os trabalhos entregues e ter acesso a tudo que os meus alunos fizeram. Voltando aqui em trabalhos da turma, eu vou apertar aqui em criar. Eu tenho uma série de opções aqui. Eu vou criar um trabalho comum aqui, sem maiores dificuldades, só um primeiro para que todos entendam. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, segurança na internet. Instrução. Faça um PowerPoint sobre o assunto. Claro que normalmente para os alunos a gente dá mais instruções, mas aqui só para ter uma ideia. Se eu quiser, eu posso adicionar alguma coisa, tanto do meu Google Drive, quanto um link, quanto um ficheiro do meu computador, ou até mesmo um vídeo do YouTube. E eu posso vir aqui em criar. Enfim, vamos ver aqui. Aqui, lembra que eu tinha outra turma? Eu posso escolher se vai ser só para a turma de TIC, ou se além da turma de TIC, vai também para a turma Expert de Formação. Se eu apertar aqui, todos os alunos das duas turmas vão receber esse trabalho. Se eu deixar somente a de TIC, somente os alunos dessa turma vão receber o trabalho. Outras configurações. Eu posso colocar uma pontuação, ou posso deixar sem classificação, como se não valer, para não valer nota nenhuma. Data de conclusão. Eu posso dar uma data limite. Por exemplo, eu posso colocar para os meus alunos terminarem aqui no dia 27. Coloquei aqui o horário opcional. Posso dar uma hora ou não. Vou deixar sem horário. Tópico. Tópico é se eu quiser organizar lá a minha área de trabalhos, para que os alunos entendam sobre o assunto que nós vamos estar a trabalhar. Eu vou colocar aqui, segurança na internet. Pronto, eu já tenho esse tópico. Se não tiver um tópico com o nome que você queira, basta vir aqui em criar tópico e escrever o nome do tópico. Mas aqui no caso já tem, porque eu tinha da outra turma. Ele puxa informações da outra turma. Aqui eu tenho outras coisas importantes. No atribuir, eu posso atribuir. E ele já vai direto para o meu aluno. Eu posso agendar para mandar em uma data futura. Eu posso guardar como rascunho. Aqui agora eu vou guardar como rascunho. Pronto, já está guardado como rascunho. Em uma data futura, eu venho aqui, posso editar, melhorar o texto e mandar para os meus alunos. Voltando aqui, eu vou acessar as minhas turmas. Eu tenho todas as minhas turmas aqui. Se eu vier nesse mais, tem a opção de participar numa turma. E é assim que eu vou orientar o meu aluno. Ele vai vir nesse mais e ao invés de criar turma, participar. Lembra aquele código lá atrás da turma? Eu venho aqui e colo aqui. Aquele código, ele pode ser encontrado também bem aqui, no alto da turma. Uma outra configuração que é muito importante, que muitos professores sofrem com isso, tem a ver com os e-mails que nós recebemos. O que acontece? Nós recebemos muitos e-mails do Google Classroom, se ele não estiver bem configurado. Então, pode vir aqui em definições. E aqui na parte de notificações, você escolhe quais são os e-mails que você quer ou não receber. Então, você pode vir aqui, tirar qualquer e-mail, para não receber nenhum e-mail. Ou deixar aqui e escolher aqueles que você quer receber e que são importantes para você ou não. Espero ter ajudado. E por hoje é só agradeço a quem assistiu o vídeo e até uma próxima oportunidade. Obrigada.